Música Vice-Ministro do Comércio Augusto Júnior Trindade declara Presidente da República promulga o decreto-lei Ato fós-subsídio da empresa importadora será Também o governo discute o mecanismo Ato fós-subsídio da empresa importadora e a tempo badac Ato fós-subsídio da empresa importadora será Música Se o aprofundamento, o aprofundamento é que a companhia se apoiou para decidir que se fosse uma discussão. O que é que a Loja Náin se declara que se continua a fazer um quilograma de R$ 95,00 que se fosse uma dolar americano que se fosse uma empresa importadora que se fosse uma BAS. A Loja Náin se declara que se fosse uma empresa que se fosse uma empresa que se fosse uma empresa. A Loja Náin se declara que se fosse uma empresa que se fosse uma empresa que se fosse uma empresa. A Loja Náin se declara que se fosse uma empresa que não se dispaçam. Não se consideram que a Loja Náin se esta na lei e a Moura Náin se está na lei. Não, não, não. A decisão ainda não, não, não. Se o governo está no subsídio, a multa tonelada, no Rio de Janeiro, que a empresa importadora garante que o estoque não é suficiente para o fulano. Aqui para a cobertura, Dianmen.